Nossa, eu vim agora nesse momento fazer esse vídeo. Por favor, alguém possa que tá aí me ajudar, porque eu não tô conseguindo mais ficar nessa situação. Eu tenho dois filhos para criar, tô sentindo dor, falta de ar. Então, eu preciso que alguém aí possa me ajudar, por favor. Eu tenho medo de ser intubado, de morrer. Hoje o médico veio me dizer que eu posso até morrer aqui. Então, por favor, alguém aí hoje que possa estar vendo esse vídeo, que possa me ajudar, por favor. Eu preciso que alguém me ajude, porque eu tô morrendo de medo de me morrer. Tô morrendo de medo de morrer. Eu não tô conseguindo nem falar direito por causa da minha respiração. Muito obrigado.